E aí pessoal, tudo bem? Espeão Noob aqui com vocês Galera, vamos estar dando sequência aqui Na nossa série Cara Ih, caramba, vamos ser explodidos já Puta que merda, não dá para o helicóptero descer Sai, sai, sai Olha lá Escapamos Caraca Vai estar ruim Hum, olha lá Porra, eu nem vi esse, cara Quando eu vi já estava em cima Sai, o helicóptero vai explodir já Caraca, já começamos bem Essa aqui nós começamos bem Caraca, que merda Vamos lá Vamos para cima desses caras Vamos descontar essa morte aí Cara, esse jogo é muito maneiro, galera Muito, muito legal Caramba Tem um franco atirador ali Cabeção, né Tem que errar o tiro Então, galera Como eu estava falando Esse jogo aqui é muito da hora, cara Os gráficos dele A jogabilidade Tudo Tudo maneiro Tem mais gente aqui Cadê? Essa é a fábrica de quinoa Se a gente entrar e eliminar a linha de montagem Podemos desativar o lugar inteiro Ah, tem que errar, cara Brincou Caraca, tem que errar o cheiro Sacanagem Eu chamei reforços rebeldes Entendido Um time de atiradores logo estará aí Eu chamei os rebeldes para uma distração Certo? Estamos enviando homens nessa posição Puta que pariu Ai Caraca, o helicóptero também Que chato Mas ele não explode não? Caraca Achei que ia explodir Caraca, quase que a gente morre Ai Destruir 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 Isso aqui Mentira Não, vai ficar tentando Da mentira Granada Toma isso Temos um flaco Tiremão Para o chão Voltar outro Eita O cara Até que conclui rápido A missão Caraca, o cara ainda estava ali Pensei que ele tinha sido explodido Que sacanagem Na hora que a gente jogou a granada Eu pensei que ele tinha morrido Vamos para a extração Antes que os reforços do cartel cheguem Ah, tem um negócio ali Tem uma arma Vamos catar aqui Ah, cadê o cara Caramba Tem um estojo de armas aqui Tem vários tiros de bobeira Caraca Ah, isso pode ser útil Ah, tem ninguém Por aqui Tem uma medalha do cartel aqui Vai partir o coração De um bandido Perder isso aqui É a medalhicha A medalha para a gente ficar mais forte logo E vamos embora Vamos embora para o segundo ponto Cadê? Tem um negócio aqui para catar? Eu pedi um veículo para o parque Os caras nunca entregam perto Ou entrega longe Ou entrega muito longe Aqui, vamos nesse aqui agora Vamos lá Vamos matar os médicos Eita Cara, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não acredito nisso Caraca, não entendi nada Você quer procurar por informações aqui Eu dirijo Vai, te encontro depois Mas vamos lá Caramba Para matar os médicos só? Vai, te encontro Atenção Estamos chegando no objetivo agora Se preparem Eles fazem cirurgias nas pessoas Naquele lugar Não A sério? Os médicos não dão a mínima para os pacientes Só tão preocupados em mover o produto Vamos dar a eles outro motivo para se preocupar Varra o prédio Encontra os médicos e elimine-os Achei um estojo de armas Ué, gente Como é que eu vou subir? Olha o cara já Ah, já viu já Que mentira Para O médico está armado O médico, cara Olha Vamos lá Catar Ah, tá Pegar só o documento aqui Cadê? Sai, sai, sai Ah, o cara veio por trás Olha que safado Por isso que é sempre bom estar marcando eles, galera Porque a gente sabe exatamente onde é que o cara vai estar Valeu Ah, não Morreu Tá vendo O jogo está me roubando Sai fora Vamos embora Os meus amigos Ninguém atira nos caras Ah, a gente pode escolher dois Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui Energetico Ah, esse aqui dá para a gente ir direto Vamos lá Se o avião não cair em cima da gente de novo Caraca Pensei que ia ter morrido Entendido Pensei que ia bater direto na laje Agora vamos marcar os caras Vamos Vamos fazer o trabalho direito Mas meus amigos ali ainda estão descendo no paraquedas Eles estão nos apagados, né Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes Enviado informações sobre posições inimigas Parece que estão ficando agitados Olha, você está tirando a matar Está com esse doce Disparado Atirando Eles sabem da gente Silêncio Eu pedi ao parque catar alguns reforços Eu pedi aos rebeldes Onde é que eu tomei tanto tiro assim, cara? Ali, olha Bota a cara agora Abaixem-se, pro chão Helicóptero Granada Ah, está lá em cima Caraca É isso aí, galera Vamos ficando com o vídeo por aqui Não esqueça de curtir Compartilhar o vídeo, galera Ajuda o canal a crescer aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima Fiquem com Deus